Não, não, seu caldão, seu caldão, seu caldão de laranjeiras, fala com a Marla que eu quero dar um trato nela. Marla tava conversando com alguém antes de entrar aqui com a gente, porque eu vi, a imagem abriu, ela tava falando com alguém. Cheia de contatinho, mas eu vi, eu levo a toma. Não, você falando desse negócio de dar errado, Michel, uma vez eu fui no primeiro encontro e o cara comeu moela e tomou cacildes. Eu fiquei olhando a noite inteira pra cara do Mussum, gente. O cara comeu moela no primeiro encontro, com pimenta, não dá. Um beijo, Pedro, muito obrigado. Surpresa aí. Olha quem tá aqui, para, garoto. Tchau, garoto, vai com Deus, um beijo. Gente, ó, Balão Geral de hoje fica por aqui, amanhã eu tô de volta, 10 pra meio dia. Fica agora com ela, Roberta Salgueiro. Michel e você aí de casa, vem cá, chega mais, continue comigo, porque a gente segue agora com o Fala Espírito Santo. Uma boa tarde. Eu sei que aí do outro lado da TV tem muita mãe sofrendo o mesmo drama dessa mulher que a gente vai mostrar agora. Ela é mãe do adolescente de 12 anos que foi baleado dentro de um carro em Cariacica. O menino passou por uma cirurgia, está internado. A mãe conta, gente, que o filho vem dando já muito trabalho, andando com más companhias. Essas companhias que são envolvidas com o tráfico de drogas. Olha só o desespero, o desabafo dessa mãe. É, gosta muito de ficar no meio das amizades, né? E o que que a amizade foi um exemplo pra ele, né? Vai ficar marcado o resto da vida. É muito complicado, né? Sou pai e mãe nessa situação, né? Preciso trabalhar, preciso deixar em casa. O que que a senhora espera depois de passar um susto desse, né? Que ele melhore, né? Que ele siga isso daí de exemplo, né? Porque hoje eu posso falar que ele é um milagre, né? E no caminho até o hospital ele falava alguma coisa do que tinha acontecido? Não, só pedia, pelo amor de Deus, pra não deixar ele morrer. Coisa que ele nunca chegou a falar, né? Porque me amava, né? Tá emocionada, né? Meu Deus, né gente? Essa mãe ainda tem a esperança de que tudo isso sirva de lição pra esse menino, pro filho dela. Mas quantas mães não podem mais ter essa esperança? Quantas já não enxergam mais uma luz no fim do túnel? A gente vai bater um papo sobre esse assunto, vem cá. Aqui no nosso estúdio eu recebo o psicólogo Alexandre Brito e também Edwilson Almeida, que é pedagogo e já trabalhou muitos anos, gente, como conselheiro tutelar e conhece de perto o caminho que leva esses meninos pro mundo das drogas, né? Esse mundo da criminalidade. Obrigada, sejam bem-vindos ao programa. O que leva? A gente se coloca no lugar dessa mãe, né? O desespero que ela tá vivendo agora. E o que leva um menino de 12 anos que mal sabe escolher a roupa que vai botar no corpo, né? Se não tem essa maturidade pra fazer escolhas na vida, quem dirá escolhas que podem levar pra um caminho sem volta. O que leva uma criança, 12 anos, uma criança a optar por esse caminho, Alexandre? Então, quando a gente vai vendo casos de jovens, muito jovens, 12 anos, 11 anos, 10 anos muitas vezes, se envolvendo, e aí eu não sei se a palavra é se envolvendo ou sendo envolvidos, a gente vê que o tráfico de drogas não é só um tráfico de drogas, é muito mais do que isso. Ele representa muito mais do que isso na comunidade e pra algumas pessoas. Então, o que a gente vê, a priori, são duas coisas, Roberta. Por exemplo, aquela criança de talvez 9, 10 anos que ela é chamada pra avisar, olha, quando chegar a polícia você avisa pra gente. Então, já tá participando desse movimento, só como exemplo. Então, isso dá pra essa criança pelo menos dois sentimentos. Um, de produtividade. E o segundo, de pertencimento. Então, ele vai se sentindo pertencente àquele movimento que tem um certo, pode haver um certo status, que pode também trazer algumas questões de ganhos, algumas questões que ele pode obter a partir disso também, de modo até imediato, muitas vezes. Então, essa é uma das questões. Traz uma sensação de identidade. Então, participar mesmo na ilicitude. Isso, claro que é uma sensação de identidade, ainda que com vulnerabilidade. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Quando a gente fala, então, no aspecto psicológico, também tem essa questão que o famoso tráfico abraça, vamos dizer assim, convida, traz algumas promessas que podem fazer com que uma pessoa com 12 anos não tenha tanto discernimento pra saber, por exemplo, tomar uma decisão sobre isso. Então, ele acaba se sentindo produtivo, parte de uma espécie de comunidade, tem uma identidade, alguns ganhos e alguns riscos também que ele vai vendo com o tempo e isso vai o tomando. Mas, de início, como é que entra nessa vida pode se dar por aí e também pela vulnerabilidade do sujeito, que ele também está circulado ali por questões familiares, por questões, às vezes, de pobreza e família, por questões de mesmo influência, de estar com aquela presença ali presente. Edilson, você que já atuou muitos anos como conselheiro tutelar, a gente pode dizer que, na prática, é exatamente isso que o Alexandre disse? Boa tarde, Roberta, boa tarde pra você de casa. Boa tarde. Olha, é realmente isso, Roberta, é uma tristeza, né? Porque a gente está falando de uma criança, né, agora, que acabou de se tornar um adolescente, 12 anos e já começa a experimentar tudo isso. E a gente vê ali o desespero de uma mãe, de um membro da família, porque não sabe lidar com uma situação, na verdade, essa é a realidade de muitas crianças e muitos adolescentes que a gente vê dioturnamente. O caminho. A gente percebe que muitas dessas crianças, muitos desses adolescentes que se envolvem precocemente com a criminalidade, a gente percebe a situação que o doutor bem falou sobre a vulnerabilidade. Como é essa criança, esse adolescente, dentro do seu seio familiar? O que é que ele tem? O que é que ele come? O que ele veste? Eu tive, eu não sei, eu disse prazer de ouvir de um adolescente bem recente, Roberta, e ele me disse assim, você está falando que o que eu fiz foi errado? Ele estava se referindo a tráfico, envolvimento, né? 12 anos, a mesma idade desse menino. E eu disse, eu tentando colocar nele a importância de ele se direcionar por outros caminhos, sabe o que ele me disse? Ele me disse, você está falando que a primeira vez que eu, com 12 anos, consegui colocar pão dentro da minha casa, através do tráfico, isso é errado? Olha como é que isso é forte. Essa questão de identidade, de liberdade, a maioria dessas crianças, desses adolescentes, eles não têm uma figura paterna presente. Muitas das vezes é as mulheres assumindo a responsabilidade de um relacionamento que machucou elas, e aí elas vão tentar assumir a responsabilidade de pai e de mãe dentro da casa, e aí o filho já cresce sem a presença do pai, aí a gente vai para as áreas públicas que a gente tem, as praças que não são construídas, os direitos que essas crianças não têm, a cultura, por exemplo, a educação fragilizada. Então, tudo isso é um caminho. A política pública, ela é uma possibilidade e ajuda muito a quebrar esse paradigma de direcionamento de crianças e adolescentes envolvido no tráfico de drogas. E olha só, você tocou num ponto muito importante, a importância da figura paterna, a importância da família, foi exatamente isso que essa mãe emocionada falou. E a gente vai entrar com ela agora por uma ligação. É claro que a gente não vai mostrar a imagem dela por questões de segurança. Primeiramente, a gente quer saber como é que está, mãezinha, como é que está o seu coração nesse exato momento. De ontem para hoje, eu tenho falado tanto de você, eu falei, gente, essa mãe deve estar com o joelho no chão, orando, pedindo a Deus, né, por mais uma chance ao filho dela. Como é que está o seu coração, mãezinha? Ah, está a mil, né, está a mil. Uma criança de 12 anos, tomar 14 tiros, né, é um milagre enorme. Como é que foi que você ficou sabendo de tudo? Como é que você foi informada? Eu tinha acabado de chegar do serviço, estava num plantão de 24 horas, aí tinha 5 minutos que eu tinha chegado, aí meu telefone tocou. Ele mesmo que ligou. Quando ele te ligou e te deu essa notícia? Eu não acreditei. Aí a outra mulher foi e me falou que era verdade, aí eu fui para o local. Perdão, mãe, é porque no finalzinho falhou para mim. Você não chegou a acreditar no que estava acontecendo, foi isso? Isso, não acreditei. Porque eu já tinha avisado tanto ele, né, o que as amizades fazem, né, as companhias. Então, a gente não acredita, entendeu, na realidade. Ele tem apenas 12 anos. 12 anos. E o que você já vinha, quanto tempo também você já vinha conversando com ele, tentando dar conselhos? De que forma que ele reagia a esses conselhos? Ah, tem uns dois anos já, desde 2020, eu venho conversando com ele, falando, né, sai do meio das amizades, eu trabalho, eu tinha que deixar ele sozinho em casa. E não estava fazendo nada, não estou fazendo nada, mãe, não estou fazendo nada, só estou na rua. E deu no que deu, né, hoje, né, o nada deu tudo. E ele te fazia um pedido muito, ele te fez um pedido muito especial, à medida que você tentou socorrê-lo, né, que você estava a caminho do hospital com ele. O que ele te pedia? Você acha que naquele momento ele teve a noção do perigo, de tudo que estava acontecendo, do risco que ele acabou se envolvendo? Sim, sim, todo o tempo ele falava comigo, mãe, não deixa eu morrer, não, não deixa eu morrer. E no final, assim, né, ele falava, mãe, eu te amo, coisa que nunca falou, né, com que antes de 12 anos nunca falar que amou a mãe, né. Agora aquela pergunta que não quer calar, e o pai dessa criança, cadê o pai do seu filho? Eu sempre fui pai e mãe, né, uma longa história. Depois de oito anos que eu encontrei o pai dele, eu ia atrás, pedia ajuda, por eu ser pai e mãe. Ele nunca, né, se plantificava, né, ficava assim na dele, mas tudo tem seu tempo, né, nesse tempo aí agora que chegou, né, nessa fatalidade, que ele, né, está dando assistência, eu vim aqui, entendeu? Enquanto meu filho tirou um pouco o assedamento, eu falei com ele que a família dele estava procurando, ele até chorou, né, porque ele sempre quis o apoio do pai. Nesse exato momento agora, com o seu filho internado, o pai está dando apoio? Sim, está, depois de 12 anos. Olha só, parece que é uma nova chance para a família, né, para ambos, né, para o pai rever as posturas de pai, para o filho rever também o caminho que ele quer seguir. Como é que você, como mãe, qual é o sentimento que você fica depois de tudo isso que aconteceu? Ah, é, fica até sem palavras, né, porque é muita coisa, é muita, não tem nem o que falar. Você imaginava que em algum momento da sua vida você fosse enfrentar essa tamanha dor que você está sentindo como mãe? Não, uma dor que eu não desisto para ninguém. O que você diria, o que você fala para outras mães que estão vivenciando esse mesmo drama, que já tentaram tantas conversas, tantos diálogos com seus filhos e não conseguem? O que você diria para essas mães? Primeiramente ter fé, né, e quando falar que está ali, ali, eu vou aqui, sempre ir, porque eu sempre, né, falava que estava ali, não ia, né, atrás, porque eu já estava desgotada, mas o importante é nunca, nunca deixar o seu filho assim, porque eu sei o que eu estou passando agora, tá? Eu estava mais aguentando, então quando eu entreguei para Deus, olha aí que Deus agiu, né, a hora exata, né, fazer o livramento. Em que momento, você já disse que isso foi aproximadamente há dois anos, em que momento você percebeu que seu filho, esse mãe, eu vou ali, eu vou aqui, em que momento que você começou a perceber que tinha algo de estranho? Você percebeu tanto nessas atitudes dele, de não dar satisfações, de companhias? Isso é desespero, né, mãe? É. É, é desespero. E como é que está o estado de saúde dele? Hoje ele está estável, né, está sedado, está no oxigênio, está um pouco inchado, né, ou ainda tem mais os cuidados médicos, mas ele não corre disso. Tá certo. Mãezinha, joga seu joelho no chão, 14 tiros, que seu filho de apenas 12 anos levou, é uma nova oportunidade, eu não tenho dúvidas que é uma nova oportunidade que Deus está dando para o seu filho, que vocês consigam juntos encontrar um novo caminho, que esse pai se faça presente, porque muitos pais que agora estão acompanhando o programa estão refletindo sobre isso também. Muito obrigada pela sua participação, viu? Mantenha esse joelho seu no chão, a sua fé fortalecida, eu tenho certeza que Deus vai dar essa benção a você.